E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de mais nada, já vai se inscrevendo no canal, deixando gostei no vídeo e ativando o sininho das notificações. É oficial, Enderson Moreira deixa o comando técnico do Ceará. O comandante pediu seu desligamento do clube. Ele estava sendo cotado para assumir o Cruzeiro, mesmo com problemas tanto financeiros, tanto com jogadores. O comandante pediu seu desligamento do clube e após isso, Enderson não é mais o treinador do Ceará Esporte em Clube. Em 10 jogos nesse ano, no comando do time, foram 6 vitórias e 4 empates, com aproveitamento de 73,3%. Na minha opinião, gente, eu sei que aí o setor da família dele, que é todo lá de Minas, pesa bastante, Mas eu acho que ele cometeu um enorme erro, porque ele saiu deixando um time invicto, já com o estilo de jogo pronto, para ir para o Cruzeiro. Que está cheio de problemas, tanto financeiros, tanto com jogadores. Está muito desestruturado, então acho que foi muito errado essa saída dele. E o Ceará já foi rápido e anunciou o técnico Guto Ferreira. Ceará anunciou Guto Ferreira como o novo treinador do Ceará, com, incidentemente, uma outra opção do Cruzeiro. O novo treinador chega à capital cearense nos próximos dias. Após Enderson pedir o desligamento, a diretoria já agiu rápido e acertou com o novo treinador para a sequência da temporada. Guto Ferreira possui recentes títulos na carreira. Em 2016, conquistou o campeonato catarinense com a Chape. No ano seguinte, a Copa do Nordeste com o Bahia. Em 2018, também com o Bahia. Foi campeão do campeonato baiano. E no ano passado, faturou o campeonato pernambucano com o esporte. Além de ter treinado o time pernambucano na campanha do acesso, da volta a Série A do time pernambucano. Bem, revira as voltas, acontecem, né? Mas vamos continuar aí apoiando o nosso time independente de treinador. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o gostei no vídeo. E até a próxima.